A conferência da ONU sobre mudanças climáticas que este ano ocorre no Egito entrou na segunda semana de discussões. E o repórter Glauco de Queiroz tem outras informações ao vivo pra gente direto de Brasília. Oi Glauco, bom dia! Olá Renata, bom dia pra você e bom dia a todos. É isso mesmo, nesta terça-feira o Brasil vai lançar na COP27 a agenda Brasil Mais Sustentável. Trata-se de um documento que consolida mais de 800 ações governamentais feitas no Brasil nos últimos 4 anos e que estão alinhadas com os objetivos de desenvolvimento sustentável das Nações Unidas. Essas ações também visam acabar com a pobreza, proteger o clima e o meio ambiente e também orientam os trabalhos em curso para que o Brasil possa atingir os objetivos da Agenda 2030 para o meio ambiente. No painel de lançamento da Agenda Brasil Mais Sustentável, nesta terça-feira, estão previstos temas, discussão de temas como o programa Metano Zero, crédito de carbono, agricultura e serviços ambientais e mecanismos de financiamento para a economia verde. A COP27 começou no último dia 7 de novembro e vai até esta sexta-feira, dia 20 de novembro. A primeira semana começou com muitos debates e discussões, mas esta semana final tende a ser mais propositiva com a assinatura de acordos e pactos entre os líderes mundiais. Ontem, um dos destaques foi o papel do Brasil na produção sustentável de alimentos. Vamos ver na reportagem. Segundo o professor da Universidade de Ohio, nos Estados Unidos, Ratan Lau, referência mundial em ciência do solo e prêmio Nobel da Paz, em 2007, os países devem produzir mais alimentos utilizando menos água, fertilizantes e pesticidas, diminuindo a emissão de gases de efeito estufa na atmosfera. Durante o painel sobre segurança alimentar e paz, no pavilhão do Brasil, na COP27, no Egito, ele afirmou que as guerras ao redor do mundo aumentam o número de refugiados e, consequentemente, a fome e destacou o papel do Brasil na produção sustentável de alimentos. Para Lau, quando o estômago não está cheio, nunca haverá paz. O evento discutiu ainda as ações do agronegócio brasileiro que promovem técnicas sustentáveis na produção agropecuária do país. Hoje o Brasil é referência para a produção agropecuária de baixa emissão de carbono. Então nós temos, desde 2010, um plano setorial muito robusto que pensa em mitigação e adaptação, que são os dois principais motivos de estarmos aqui hoje, mas que vai muito além disso.